O horizonte de tempo meu de começar a ler, pra colher isso, foi simplesmente 40 anos. Nossa, você tem 41 anos, né? 41, falam que eu demorei 41 anos pra chegar onde eu estou. Você não pode desistir com 6 meses, com 2 meses, você não pode, com 1 ano, você não pode. E tem gente que às vezes, pô, tem 30 anos, tem 40 anos, você fala, putz, isso é muito tarde, não dá mais tempo. E dá, né, cara? Não dá tempo, não tem essa, porque tem dois fatores que pesam. Então, primeiro, você pode chegar aos 40, nascendo dentro de uma comunidade, com o conhecimento que eu tive por escolha lá atrás, e por visão a longo prazo, pra chegar em algum momento e colher, e aí fica mais fácil pra você. Ou você pode chegar aos 40 e resolver dar certo, mas não ter conhecimento, e aí não vai ser impossível pra você, só que aí você vai ter que trabalhar 3 dias por 1, cara. Você vai ter que, cada dia você tem que fazer 3, porque o seu tempo é menor. E aí você vai ter que ser bom, por exemplo, em finanças, mas vai ter que ter conhecimento também. Você vai ter que pegar várias coisas e conseguir. Não é impossível pra quem vai começar a cruzão dos 40, mas é mais difícil. Só que não pode ser fácil. Então, se apegue a 1%, e a galera fala assim, cara, só tem 1% de chance de dar certo. Eu falo, então, é nesse 1% que eu vou me pegar. E aí tem essa mágica. Então, 40 é tarde? Depende pra quem e qual é a realidade, o que você tá disposto a fazer com essa idade. Pagar o preço, porque cortar na pele, porque o cara tem uma zona de conforto criada por ele mesmo pra justificar os seus erros achando que tá certo. Então, o cara fala, não, primeiro eu vou me satisfazer, depois eu vejo o que eu vou ter que fazer pra recuperar a minha satisfação. E é o inverso. Agora, você, poxa, e aí você vendia água, né? E você contou uma história pra mim, quando você pagava nas águas, como que funcionava ali, cara? Aí é o seguinte, água, cara, água é um negócio muito foda. A galera tem que pegar essa visão, e tanto faz se vender na praia, em qualquer outro lugar, e o valor que você vai vender. Porque o valor que você compra água é muito barato. Um fardo de água, falando fardo, rindo a história do mundo de mala, mas um fardo é uma visão mais nacional. Tem quantas? Doze garrafinhas já. Um fardo de água vende doze garrafinhas. Um fardo de água custa cinco reais, um fardo. Isso vai dar centavos pro garrafinha. Se você vender a um real, isso vai dar menos de cinquenta centavos. Menos de cinquenta centavos. Se você vender a um real, um real, cada água, o seu lucro já é mais de cem por cento. A um real. Ele beira cento e cinquenta por cento se você vender a um real. Se você então vender por um real, cara, você tá falando que e você paga... Bom, um real você vende por doze reais. Doze reais. Se você pagou cinco, vendeu por doze e ganhou sete. É, não, aí tem que ter... Pra colocar tudo, você vai ter que pegar água, o gelo... Ah, tá. E aí você vai... Tem aquilo, né, cara? Crescer dói. A gente fala esse negócio de crescer dói, a galera pensa que não. E as coisas, na sua aplicabilidade lá na ponta, ela vai ser complexa. Ela tem que ser vendendo água, administrando o Orlando City. Tem que ser complexo, porque se for fácil, não tem graça. Coisa fácil, qualquer um faz. Você vai comprar água e enjeito, então você vai precisar de dez reais pra começar. Aí você... Ah, o cara fala, não tem dinheiro pra comprar passagem pra ir pra praia. Começa no seu bairro, não precisa vender na praia, não. Qualquer lugar a galera toma água. Então a galera fala, ah, mas tem a passagem, tem a comida. Já começa a criar... Você precisa ter a água e o gelo. As pessoas são muito boas em criar desculpas, né, cara? Criar desculpas, porque os caras começam, ah, mas é simples assim, mas... Então ele não comia, não? Ah, então ele não pagava passagem, não. Para de complicar o simples. Para de justificar não querer caminhar e diminuir quem tá caminhando. É, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada, né? Mais em mais nada. Então você pega dez reais, água e gelo. Não precisa vender na praia, não. Vende lá na rua que você mora. Dez reais, água e gelo. São dez reais, meio saco de gelo. Você não precisa nem ter o isopor, não. Tô falando que você vai comprar meio saco de gelo, pegar as águas, jogar dentro do saco de gelo, sai com saco de gelo. Foi assim que eu comecei. Quem conhece a minha história do Copacabana, que me viu lá, sabe disso. Vende aquelas doze águas. O seu lucro inicial foi só de dois reais. Assim, o que sobrou dos dez reais, doze, são só dois reais. Mas aí sobra um pouco de gelo, é isso? Não, aí sobra gelo. Sobra praticamente todo gelo. Aí você não precisa comprar de novo gelo, aí você só compra água, né? Só compra água. E você não precisa esperar vender as doze, porque você não pode ficar sem mercadoria. E o problema da galera é que é o seguinte, a galera quer vender teu dinheiro e já gastar o dinheiro ao invés de comprar uma mercadoria. E eu era o contrário. Você pega dez águas, você tem doze reais. Então vamos imaginar que você já vendeu sete águas, você continua tendo quase a mesma quantidade de gelo e você já tem dinheiro suficiente para comprar mais doze águas e ainda sobra dois reais. Você joga as doze águas dentro do mesmo dinheiro e você já não vai ter que gastar cinco em gelo. E aí você já passa a ter quinze águas, que ainda tinha mais quatro ali. Se você vender todas aquelas a um real, você já tem quinze reais, mais dois, sobrou, você já tem dezessete e ainda tem gelo. Desde criança eu não tive tempo para criar as desculpas prontas que a galera tem hoje, eu não tive tempo. Eu tinha que optar, cara, eu quero comer, para eu comer eu tenho que fazer, ponto. E eu não tinha opção de falar, cara, tá, não, eu não vou fazer não, eu não comia, cara. Então, assim, eu não tive tempo para criar desculpas prontas, eu não tive tempo para aprender a palavra desistir, eu não tive tempo para aprender a palavra não dá para fazer, eu não tive tempo para isso. Então, para mim foi muito, tudo aconteceu muito rápido assim, muito rápido desde sete anos de idade. Eu não tive tempo para criar desculpas, eu tive que aprender a fazer e é o que eu sei, eu aprendi a fazer, nem todo mundo é igual. Você consegue pensar várias coisas se você tiver um raciocínio muito rápido, só que isso aí, esse raciocínio é aquele, identifica dom, vai conhecer esse dom, lapidar esse dom e buscar, desenvolver esse dom. E eu sempre fui esse cara, eu penso e ajo muito rápido. Quais você acha que são características de uma pessoa bem sucedida? São várias, né, cara, por exemplo, conhecimento é uma delas, ter medo é uma delas. A galera fala, é até bom, eu vou falar e dando algumas ênfases, né? O conhecimento, porque o conhecimento é transformador, né, cara? Desde que você sabe o que fazer com ele. É, não adianta só ter, né? Você precisa aplicar. Não adianta, cara, porque a galera hoje fala, vou ler cinco livros por semana, vou ler dois, vou ler três. O que você vai fazer com essas informações? O que você faz? Você tem na sua casa uma pilha de livros, de vez em vez ou outra a gente vê a galera postar pilha de livros, abraçada e tal, aí vamos ver o resultado dessa galera. O que é o seguinte? Não adianta você comprar o livro A, B, C e ler. Nó, cara, eu li o livro de Foran e Biotrana e tal, e aí? Você fez o que com aquilo? Igual o meu livro, pega a visão. Eu falo que uma coisa é você pegar a visão, outra coisa é você praticar a visão que você pegou. Então tem uma distância, não é só conhecimento. Ah, conhecimento eu tenho, eu leio muito, mas eu não consigo. Mas você não está disposto a pagar o preço, você não vai conseguir. Então é conhecimento acoplado ao que fazer com esse conhecimento. Não é só querer matar, ler e não praticar, é como se você querer matar a fome e só ler no cardápio. Você ter medo e a galera fala, ah, não pode ter medo. E quem pode ter medo? Você fala, tem que ter medo sim. O que é o medo, galera? O medo é o respeito ao novo. Isso é uma teoria da visão do Rick, tá? O medo é o respeito ao novo. Você tem que ter medo. Só que acima do medo existe uma coisa chamada coragem. E pra mim a coragem é a certeza da existência do medo aliada ao seu desejo de seguir em frente. Isso é coragem. Então você tem que ter mais coragem do que medo. Se você não tiver medo, você pega uma avenida, por exemplo, coloca uma faixa preta nos olhos e atravessa a Paulista, meio dia, ou sete horas da manhã, fala, cara, não quer saber se está aberto, eu não tenho medo. Vem um homem e se mata. Você entra num mar, sem saber nadar, fala, não, eu não vou morrer não, vou pular aqui porque eu não tenho medo. Você tem que ter medo. Medo é respeito ao novo, só que você estabelece tamanho pra esse medo. O medo, na minha escada de sucesso, o medo só vai até no degrau tal. Eu sei que ele existe, mas eu vou construir degrau acima dele. Sim, a coragem tem que ser maior que o medo. A coragem tem que ser maior que o medo. E o medo é importante até do fracasso. Se você não tiver medo de ser um fracassado, você está lá na, sei lá, numa realidade adversa e você fala, cara... Tudo bem, você é um fracassado. Por que você luta? Por que você fala, ah, eu quero chegar a ter um milhão? Porque você tem medo de morrer pobre. É medo, cara. E você tem que ter medo daquilo. Se você não tiver medo daquilo, você vai ficar ali, cara. Então a galera fica nessa de não ter medo, isso é um discurso muito prontinho. A galera leu isso em algum lugar e... E começa a replicar, né? A galera tem que tomar muito cuidado com essas coisas que lê sem parar. Peraí, deixa eu dar uma analisada e vou replicar. A galera tem que parar de fazer isso. Não interessa quem postou. O Rick, o Primo, o Flávio. Para, leva, conduza aquilo para a sua realidade. Consiga explicar aquilo. Consiga falar sobre aquilo. Aí sim você replica aquilo. Não adianta você ver uma frase linda do Rick e replicar, não. Você consegue levar para o seu universo? Falar daquilo? Aplicar aquilo na sua vida? Você não consegue, não adianta você postar isso no Instagram, não. Aí você está... Aí você vai... Pegar uns likes aí. É, não. Não é assim que funciona. A galera tem essa mania, né? Visão. Visão. Você tem que olhar para onde está todo mundo olhando, enxergar o que ninguém conseguiu ver. Cara, pô, eu sete anos de idade comecei a plantar uma horta. Os moleque da minha idade, hoje um dia eu jogava bola. Você tem um... Vou fazer um parênteses. Eu fui ter uma bicicleta em 1994. Eu nasci em 77. Eu já era adulto. Eu fui ter porque eu falei, cara, eu tenho que ter uma bicicleta. Eu vou comprar uma bicicleta. Comprei e vendi. Eu comprei o Playstation 2, porque eu queria ter um videogame. Eu não tive. Cara, eu vou... Eu quero ter. Eu já era casado. Eu comprei um videogame e fiquei dois meses com o videogame. Eu não tive videogame, cara. Eu era naquela época que, assim, eu não tinha dinheiro para jogar fliperama, que era aquela maquininha de flip da quebrada que a gente tem na comunidade. E quando eu tinha, eu não tinha... Assim, eu ia entrar e torcer para não entrar um cara fera para jogar contra o amigo. Você vai me tirar. Fudeu minha ficha. Então, eu tinha visão para isso tudo. para enxergar essas coisas. E o cara que quiser ter sucesso, ele tem que ter visão. Tem que ter visão. Ele tem que acreditar no que ele quer fazer. Porque se você não acreditar no que você quer fazer, ninguém mais acredita no que você quer fazer. Você tem que acreditar, cara. Você tem que conseguir provar, por a mais bem, que aquilo que você está falando é possível, e que você tem potencial para fazer, e que você vai insistir naquilo. Você tem que acreditar nisso. E se não der certo, você tem que ter persistência. Você tem que persistir e ter coragem de recomeçar quantas vezes necessário. A galera tem que entender o seguinte. Você pega uma seleção, uma Copa do Mundo de futebol. São 36 seleções. Aí você pega o Brasil. A chance do Brasil ganhar uma Copa do Mundo é uma em 36. A chance de dar errado é muito maior. Na Copa. E na vida também. É muito maior a chance de dar errado. Mas o Brasil vai ser pegar a chance de dar certo. Então, você tem que acreditar que aquilo vai dar certo. Porque se você não acreditar, e se der errado, você não vai persistir em tentar fazer de novo. Você pega o Brasil, jogou todas as Copas do Mundo, mas só ganhou cinco, cara. E vai ter que continuar acreditando que pode ganhar seis, porque isso mesmo vai parar. Isso é persistência. Quem quiser chegar, tem que persistir em continuar independente da diversidade. Cara, a mensagem é muito simples, cara. Dar certo é uma questão de querer. Não tem muito a ver com a realidade que você nasceu. E as coisas que você teve, que você não teve, você tem que querer dar certo. E ter certeza absoluta que dói. Você tem que cortar na pele pra dar certo. Você tem que pagar o preço pra dar certo. E a galera acha assim, ah, mas todo mundo fala, todo mundo que dá certo fala esse negócio de as médias das pessoas, que você anda, que crescer dói, que não sei o quê. É simples, cara. Tanto faz, o cara tá na favela, ou o cara tá no alfavinho. A fórmula é a mesma. Não tem duas, três, quatro, cinco. O que vai mudar é a forma que cada um vai mandar a mesma mensagem pra públicos diferentes. Se você pegar a história do Primo e a história do Rick, você vai encontrar, em algum momento dessas histórias diferentes, os mesmos princípios, ou princípios muito próximos da mesma, que nos guiou pra onde nós estamos indo. Não quer dizer que nós já estamos no topo. Eu não acredito nessa de topo. Nós buscamos sempre um lugar chamado próximo nível. É pra lá que nós vamos. As pessoas de sucesso, elas não acreditam muito nessa. Cara, eu já deu pra mim, tô tranquilo. Agora é só colher. Não. A galera de sucesso, ela tem sucesso, é porque ela sabe da existência de uma coisa chamada o próximo nível. E aí nós estamos indo pro próximo nível. Não interessa onde nós estamos. Nós estamos sempre buscando o próximo nível. Buscando o próximo nível. Eu vejo que a vida, assim, ela é como se fosse uma escada rolante ao contrário, cara. Em que se você para, você vai andar pra trás. Se você anda devagar, você também volta pra trás. Então, não existe a opção de a gente parar. As pessoas que eu vejo que querem chegar no topo, entre aspas, pra poder parar de trabalhar, geralmente são as pessoas que nunca vão chegar no topo. Essa tem sido a experiência pessoal que eu tive ao longo desses anos. Pega as pessoas mais ricas do mundo. Pega Warren Buffett, Bill Gates, Jack Maia, Jeff Bezos. Esses caras estão trabalhando loucamente ainda. Então, não pensa que você vai chegar lá e você vai parar. Você não vai. Se você tem essa cabeça, talvez você não chegue lá.